Deda, Jorginho, bateu o Nenê, vem entrando o Rodrigues, jogou mais curto com o Célio, ia tentar bater, Jorginho, ninguém pro passe, Nenê voltou a Jorginho, boa possibilidade agora, atenção, apareceu o Ângelo, trombou com o jogador do Palmeiras, a torcida ficou na expectativa e a bola seguiu. Nenê, bom deslanche, Carlos passou a bola, Célio pode bater, Jorginho, impedido, totalmente impedido. Carlos, vai tentar o chute, se aproximou mais, agora perdeu a posição de chute, bateu o Jorginho, 1 a 0 Palmeiras, 19 minutos, segundo tempo de jogo. Jorginho, depois de uma jogada de Vargas, com muita força, Carlos, que bom.